O aparecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? Oi, galera, beleza? Estamos aqui iniciando mais uma live, hoje estamos aqui com nossos convidados, Rayane, Necadonte, tamo junto, estamos aí na nossa live de terror. Posso começar? Descreve você no meu canal. É, se inscreve no canal desse bundão aqui. Pô, claro, né? Ó, se me bater eu vou te descer a pica, hein? Ó, olha a pica entrando. Vamos iniciando. Galera, eu vou mostrar pra vocês como se joga no modo Sherlock Holmes High School. Rayane atrás de mim aqui, ó. Vem, após papai sangrou por teus pecados ocultos no seu... Rayane, você tá escutando o jogo, Rayane? De boa? Tô. Tá mesmo? Tô. Tá mesmo? Tô. Eu só queria que o som fosse mais alto. Mano, você tá querendo, é, 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 que ele regasse seu ouvido, velho? Piorado que eu fiquei chupando tua voz. Tem quantas pessoas assistindo essa live aí, velho? Só você? Que merda, hein? Ah, divulga isso aí, cara. Pelo amor de Deus, Berg. Pegueça. Sem querer descobrir, cara. Sem... Mano, vai ver um bagulho aqui pra... Pra comer minha bunda, eu sabia, velho. Quem é isso? Que? Amarrado. Eita porra do caraca, agora... Ela sumiu, ela sumiu, Rayane, ela sumiu. Acho que não, hein? Que... Ai! Filha da... Ai! Filha da... Que isso? Vai, 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 levanta, empurra, 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 vai! Ai, Luiz, se eu estiver vendo esse vídeo, um beijo. Vai se fudendo. Nossa! O meu deus, meu deus. Meu deus, cemitério. Kelly? Cara, eu adoro cemitério, gente. Vai. O meu deus. Isso não é normal. Você viu? Gordo! Já tá comendo, hein? Porca-prenha, cara. Ai, que delícia. Ah, mano, vai se fudir, mano. Ei! Olha, Brau. Para de contar e joga. Cara, é mesmo, né, cara? Eu tô contando tudo que tá acontecendo. Judas. É? Traidor, mano? É mentira! Salve, Thiago, tamo junto. Eu também. Beijo na sua bunda. Ai, que delícia. Ai, pô. Ai, que delícia. Meu deus. Caraca, a mulher gemina no... Hum, que delícia de comida, puta que pariu. Tipo de dolo. Sou eu. Caraca, parece hipopota, meu, meu parceiro. Não. Que? Credo, né? Parece que é uma multima. Parece que é o pinguim do Batman. Eu não acredito no que eu ouvi. Caraca! É, só assim, ó, ó, ó. Fiquem longe das drogas, criança. Olha aqui, Gabriel! Que nervoso! Ih, papatão, papatão, anda. Ih, papatão, papatão. Ai, papatão, anda. Ai, que delícia! Tô engraçadinho de merda. Vai dar ruim, vai dar... O que que você ganha? Putaria! É o diabo, filho. Olha aqui que... Ai, credo. Olha. Ai, adoro isso. O Bial tá dando pra mim que tá ali. Que delícia. Galera, olha como ele pega a pilha. Rayane, imagina você. Esse jogo aqui escuro, com essa mulher assim, cantando que parece que tá gemendo. Olha isso aqui, Rayane. Meu Deus, o que é isso? É pica gostosa. Grande, gostosa. Rayane, um segundo pra você ler isso aqui, Rayane. Lê isso aqui, rapaz. Pronto, acabou, Rayane. Acabou, Rayane. Ele é mau e cruel. Moda stealth, molecada. Moda stealth, moda stealth. Bravo. Deixa eu interromper aqui um pouquinho eles. Tinha que ser, mano, se eu ver. Mesmo assim. Deixa eu aparecer aqui nessa porra. Moral, meu. Todo dia tem uma merda. Ó, botei a cabecinha pra fora, ó. Eu te prometo. Eu te prometo que eu vou botar sua cabecinha. Pega a pilha. Ô, Gabriel, o pai que você tá falando aí, cara. O que você tá falando aí, cara? Gabi, tá falando aí. Tá com a pica na boca, senhor. Grande, gosta do meu. Tossa. Ai! Que? Ela vai correr. Ela vai correr. Menor, meu parceiro. Olha isso aqui, cara. Só corre, Rayane. Só corre. Ah, Rayane, na moral Onde que eles enfiaram o bagulho, Rayane? Cara, tira o dedo da minha cara Já falei pra você Eu vou te regaçar É aqui, mano, que a gente tem que ir pra gente pegar a parada Pra enfiar lá, mano Que legal, ó Sabia, não? Ah, sempre é assim, cara Se bem-te sai de um lugar e entra pra outro buraco O bagulho é fechado, cara Só falta agora vir um cara aqui com uma caceta grande E me arregaçar Aí, Igor Fala, Igor E o que? Pode te arregaçar, né? Cristiano? É Caralho, Felipe, venha agora, mano Papo reto Tiago disse que você é muito cagão Cagão Cara, eu tô doidinho pra quebrar Gabriel todinho Mano Que coisa absurda Eu tô começando a ficar com fome Hoje é a noite Que vocês podem fazer vários memes mil Ah, galera Pô, eu sou noob, velho É verdade Pô, me desculpa Não Caraca, menor Tem problema, Nathan Que? Qual o teu problema? A demência Vocês queria ação? Queria ação? Queria ação? Você queria ação? São porra aqui, ó Tá porra O que foi isso? Criação? O que foi isso? Agora fodeu, filha da puxa Vocês queria ação? De novo, mano? É um bicho O que é isso? Caralho, menosada O bicho Abre pra mim Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega, menor Carrega Não tem bateria Eita porra do caralho Agora fodeu, filha da puta Acabou a bateria, mulher Carrei, não Não morri, não Acabou a bateria, mano Acabou já Caralho Eita porra E não morreu, não morreu, não morreu Eu não quero mais Já era Tô morrendo, tô morrendo Acabou, acabou Vai Entra aqui, entra gostoso Entra gostoso, entra gostoso Vai Ô, 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 ô Ô, seu obiso Ah, vai, caraca Ô, lingo Corre Chuta Não vai dar não Eu tô bonito, cara Fala pra mim Acho que não, hein Aqui, meu parceiro É virilidade purina Para de palhaçada Joga direito Brabo Isso é você, Lingo No seu sonho Ai, eu sou Billy Belly Prazer Por que que esses bichos estão aqui? Meu nome é Rayane O que que você quer, amostrou? Não vai dar não Haruto Posso que eu remusei, ó Fica quieto Cigada, cirandinha Vamos todos Gente, coloca aí Hashtag, Natan Mano, você tá comendo Você tá vendo De como eu mexer aqui, ó É, 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 é vídeo Ou você quer que eu Vou ali que a porta B tá com a minha bunda Que foi, Natan? Joga Ai, tá bom, amiga O que é isso? Não sei, acho que eu cagando Eu faço barulho Caralho, o Capete Tá gozando, meu Mano, eu tenho tweet sim Porra O que me assusta, caralho O que foi isso? Eu tenho Nunca nem vi Gente, eu tô sentindo saudade Sabe de quem? Daquele parceiro nosso Aquele que Vai sempre Nas suas lives Ô, Gabriel Aquele carinha Posto nome dele, pô Necadont? Não é que eu tenho a minha pica Eu sou necadont Porra Caraca, Rayane É você, Rayane Meu Deus, Berg Ela não Depois fica sem comer Dez anos Tá cagando Caraca, meu parceiro Ai, caralho Tira a mão de mim Tira a mão de mim Atira Ele pensou que vai ser Tá de cosplay do jogo De jogo? Caraca, meu parceiro Se esse merda Tivesse aqui na frente Agora Na moral Ia ganhar um suco Dentro da boca Pra arrebentar esses dentes Todos Seu engraçadinho De merda Rayane, deixa eu dar uma pergunta Você acha que ela é com o meu suco ou não? Você tem um segundo pra responder Responde Você acha o que? Acabou o tempo Chuta, meu parceiro Nossa Faz essa piranha Cachorra safada putinha Vadia Gente, vou me ausentar Romero, tira a mão da minha coxa Na moral Caralho, come Cara, sua cara tá de gnomo, viado Olha sua cara aí Bota a cara Mano, você tá com fã narigão, velho Tá parecendo Tem um Um urso, velho Mano, você tá parecendo sabe o que? O hipopótamo Ó, não vai garotear agora Vai lá dentro da casa Que eu vi um buraco Que você pode entrar Ai, que delícia Ó, direto Ali Vai, caralho Caralho, que porra é essa? Não dá Que não vai dar, rapaz? Móio, móio, móio Morreu Não consegue, né? Ele é alta pra caralho Aqui a cabeça Cortada Caralho, meu Cabeção, meu parceiro Tá porra Rayane, vamos lá Presta o snowboard Vai lá Rayane Vai Rayane Eu confio em você Vai Rayane Caralho Corro Meu parceiro Corre, minha filha Corre, minha filha Corre, minha filha Boa Corre, minha parceira Corre Corre, por favor Sobe, sobe Sobe Coloquei o espaço Como é que eu vou subir? Espaço Beto, você tá apertando errado Aperta o W Pula, pula Isso Boa, garota Amei Vai dar Vai, não vai dar O Bel, onde que eu corro aqui? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Onde tá o sangue? Você pode... Caralho Ai, caralho Quando eu tô muito doido, eu olho no amigotão Morreu, que desgraça Morreu não, morreu não, morreu não, morreu não Emoção, né? Emoção Morreu Olha só, olha só Olha só, olha lá Bonito, bonito Já era Fudiu, minha parceira Minha filha, pula aí Caraca, que tem um cinto Acima de um bicho, velho Olha, que bacana Vai, né, Cadante, vai, corre Corre, corre, né, Cadante, corre, corre Corre, caralho Corre, corre Isso, garoto Vem, te amo de curso, meu parceiro Aqui tem coragem Corre, vai correndo Não é a vizinha atrás de você, não É porque eles tão chegando Isso, garoto Mano, tem um guerreiro Ah, mano, essa escola de novo é essa pica, não, velho Não bota essa pica nem, não, velho Machista Ai Que que é na live? É Newton Newton? Bigode, bigode, bigode Ai, na moral, vou dar a chupar nesse bigode Um forte abraço Rayan Ó, Newt falou pra você ir chupar a barba toda logo Ah, mano, eu tô doente pra fazer isso Cara, eu tô sorte no tempo A hora que eu tiver tempo, eu faço isso, já é Newt? Rayan Um Rayan Dois Três Caraca, arma Pô, você vai falar quantas vezes? Fiquem longe das drogas, criança Caraca, guarda Obrigado.